acerca do episódio e a garantia da integridade dos brasileiros que lá estão, dos senhores senadores. Sr. Presidente, Sr. Presidente, vou passar a palavra... Sr. Presidente, Sr. Presidente, deputado Lúcio Leitão, Sr. Presidente, só uma questão de ordem, só uma questão de ordem. Sr. Presidente, eu acabei de falar com o senador Aluísio Nunes. Eu só quero aqui deixar muito claro a versão do senador Aluísio Nunes. Eles chegaram ao aeroporto com o avião da FAB, foram recebidos pelo embaixador. Tinha lá alguns policiais venezuelanos. E informou a eles que não poderia chegar a Caracas, porque estavam trancadas todas as vias, devido ao transporte de alguns criminosos bolivianos, por isso as vias até Caracas estavam fechadas. Eles tentariam da mesma forma. Eles tentariam da mesma forma. Com isso, andaram um quilômetro com a van. Nesse um quilômetro estava realmente trancada a via que dá acesso a Caracas. Nesse acesso tinham 200 manifestantes organizados, bem nessa encruzilhada. Começaram a pedrejar essa van e começaram também a espancar essa van. A polícia venezuelana, o embaixador não estava junto. O embaixador está no carro dele. A polícia venezuelana mandou de volta, ajudou de volta que essa van voltasse ao aeroporto. O embaixador informou aos senadores que não acompanhariam os senadores até o presídio, por ter outro compromisso. Não, 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 não é isso não. Muito clara a posição do chanceler com relação, o embaixador não acompanhou, porque não é uma visita ao presídio do governo brasileiro. Eu só quero concluir. Então, para deixar claro que ele disse que o embaixador está para dar assistência e acompanha a delegação. Não está indo ao presídio, porque não é uma missão do governo brasileiro. Não, o governo brasileiro não está indo ao presídio. O embaixador não está acompanhando o presídio. Está no carro, seguindo a delegação. Eu só quero concluir. Essa informação, eu não estou debatendo. Isso já foi justificando, o governo está acordando e o desforçando. Presidente, o embaixador, o preventor, subiu. O embaixador não está lá. O embaixador não está no micro-ondas. Nós temos de falar com o senador. Eu só quero concluir. Só quero concluir. O deputado Luiz concluiu depois do deputado Rubens Boa. Eu só quero concluir dizendo o seguinte. Já fazem três horas a informação, a boa educação do senador Aluísio Nunes, dizendo que o embaixador está tentando convencer o governo venezuelano de aumentar a proteção para que eles possam se deslocar até o presídio. Eu só quero informar a vossa excelência de que a informação de que o embaixador não poderia ter o presídio, isso é um absurdo. Ele é embaixador que está lá para atender brasileiros. Se fosse talvez um senador de outro partido, talvez atenderia. Fica claro, fica claro, a falta de estrutura e a falta de atenção do governo brasileiro, do governo brasileiro, independente da situação, deveria ter acompanhado, são senadores brasileiros. Acontece isso em qualquer viagem internacional, qualquer viagem internacional... Não está junto, não está junto, está no carro. Não está junto, o chanceler está no carro. Não está junto. Está em contato com o chanceler todo o tempo, com a delegação. Sr. Presidente, Sr. Presidente, eu só gostaria de ver a posição oficial do ministro exterior. Eu solicitei uma posição oficial do governo brasileiro. E a presença do embaixador da Venezuela no Congresso Nacional para dar explicações sobre o assunto. A embaixada venezuelana é próxima. Se quiser estar aqui em poucos minutos, convoque, convide, convide, convide o embaixador da Venezuela. Pela boa relação comercial que o governo tem com a Venezuela, apenas o governo, o embaixador já deveria estar aqui. Deixa o deputado, deixa o deputado, deixa ele estar na tribuna ali como líder, ele te apresenta.